Aí vem a sapateia Menina com quem bailei Bem-me pode desculpar Vem chegando a despedida Despedida tão chorosa Vem chegando a despedida Despedida tão chorosa Eis aqui como se aparta O cravo de ao pé da rosa Eis aqui como se aparta O cravo de ao pé da rosa Nesta nossa despedida É forçoso a Deus dizer-te Nesta nossa despedida É forçoso a Deus dizer-te Deus sabe quanto me custa Da minha vista perder-te Deus sabe quanto me custa Da minha vista perder-te Rolando art! Isso sabe quanto me custa